A Volkswagen terá duas novidades interessantes ainda neste segundo semestre. Ela programou, para o mês de setembro, o lançamento de um facelift, uma plástica no polo. E com uma nova configuração mecânica, a mesma que ficou famosa no Volkswagen Up. Motor 170 TSI, de um litro turbo, 105 cv, 17 kg de torque, com um câmbio manual de cinco marchas. Espera-se que para o filme publicitário deste novo polo, a Volkswagen não repita o casal homoafetivo do último vídeo deste carro. E a segunda novidade esta para novembro é uma reformulação estética do Virtus, que passa agora a ter uma configuração mais esportiva. Lembrando e até substituindo o sedã Jetta.